Brincadeira de criança Eu trouxe aqui algumas brincadeiras de criança que a gente precisa observar Por quê? Porque a criança, ela parece que tem uma função social que é de morrer Porque todas as brincadeiras da criança tem que envolver o risco de vida É enfiar o dedo numa tomada É assistir um desenho animado e achar que é Naruto Assistir outro e achar que é o super-homem chegar no segundo andar na página ali por lá não voar e ficar o tempo todo Coisando assim com a morte É inventar umas brincadeiras, por exemplo Trouxe aqui até aqui pra não esquecer Mamãe da rua Que consiste em ficar os meninos de um lado da rua outro do outro aí tem que atravessar por um pé só Nitidamente o menino que vai atravessar não vai conseguir Porque o que tá no meio da rua, que é a mamãe Vai pegar o filho e vai fazer o quê? Quebrar no pau Que é a reprodução do imaginário fotinho Tem outro que é o quê? Garrafão O garrafão é basicamente a reprodução do sistema penitenciário brasileiro Você troca o pessoal num lugar apertado e quem sair apanha até morrer Tem o baba pau Que pra algumas pessoas é uma posição sexual Mas pra outras é o quê? Joga uma bola numa quadra Não, de preferência um ambiente fechado gradeado Tipo um UFC Você joga a bola, quem encostar na bola você pode bater E acabou a brincadeira É baseado só em pegar outro e quebrar no pau E invariavelmente as brincadeiras das crianças Consiste em Pode ou não pode fazer algo Caso você faça essa coisa Você tem que correr uma distância de longos quilômetros Até alcançar um poste que tá na casa da desgraça E até você chegar nesse poste Todas as suas coleguinhas podem me bater Todas as várias brincadeiras acabam assim Com uma criança correndo em uma surra E os outros atrás Eu quero deixar aquela sugestão Você que tá assistindo esse vídeo Vamos criar esse reality Que te pega um político E fala assim Esse que roubou Tem fuso na laranja? Tem! Aí ele tem que correr De Salvador a Caju E a população vai atrás Quebrou dentro que tá na boca do pau Muito obrigado, senhoras e senhores!